E aí, beleza? Eu sou o Batalha03 e seja muito bem-vindo ao meu canal. E olha só, vamos dar continuidade a nossa série de Resident Evil 4, a versão antiga de 2005. Eu tô muito feliz em poder trazer esse jogo pra vocês, confesso pra vocês que está sendo nostálgico, está sendo uma experiência muito bacana poder compartilhar com vocês esse grande título da Capcom. Antes de qualquer coisa, de a gente começar a jogar, deixa o like, compartilha com o amigo, porque isso vai ajudar o YouTube a entender que o nosso canal é um canal de gameplay. E nós estamos muito contentes em poder trazer esse conteúdo pra vocês. Então vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. No último episódio, nós acabamos de ver o tal do Enéas, né? O Enéas, que a gente tanto gosta, né? O personagem marcante, o personagem incrível da campanha de Resident Evil 4. Eu tô jogando a campanha inteira porque eu quero realmente ver como vai ficar esse jogo no remake. E nós vamos trazer a campanha no remake aqui também, tá? Então vamos que vamos, vamos ver o que vai dar aqui. Vamos lá. Vamos imaginar que a gente tá aqui na cadeira todo torto. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Batera. Pelo amor de Deus, Batera. Pô, os caras eram meio egocêntricos aqui nessa época, né? Eu só usava foto deles em todo lugar, pelo amor de Deus. Se eu me olho no espelho e já fico com ódio. Se eu não me engano, tem um banheiro aqui, né? Tem um banheiro aqui, acho que tem um cara dando um mijão aqui, cara. É isso? É isso, ó. Atrapalhou o mijão do cara, velho. Desculpa, velho. Imagina, deve ser muito puto. O cara tá ali tirando uma aguinha do joelho de leve e chega um maluco. Ó, não. Você não vai urinar aqui, tá ok? Acho que eu vou fazer o seguinte. Vou jogar uma flashbang. Vou jogar uma granadita. Vou jogar uma doze. Beleza. Foi tranquilo. Uma joia... Eu acho que essa joia vale uns 10 mil, viu? Vamos lá. Pô, tô sabendo legal. Tô jogando certo. Acertei bem o tiro ali na árvore, né? Ó, tô bom no jogo. Vamos lá. Vou passar direto. Eu acho que não teremos problema em passar direto aqui. Vou passar direto, tranquilo. Não tenho maiores problemas com esses personagens. Eles estão trabalhando de boinha aqui. Eu já vou passar por aqui. Tranquilo. Beleza. Beleza. É sim. Olê. Beleza. Tranquilo. Legal. Tô numa economia de bala bacana. Não que eu precise. Eu acho que, na verdade, nós não precisamos de tanto dessa economia. Mas, como a gente vai acabar passando mais rápido a nossa campanha, eu não vou fazer tanto consumo de bala. Eu vou fazer consumo mais de vida. Então, pode ser que eu não use tanto suprimento de munição. Tinha algo que pode interessar você. Tinha uma seleção de coisas boas no mercado, Strange. O que você está comprando? O que você está vendendo? O que você está vendendo? Vou vender. Beleza, 50 mil nós já temos. O que eu vou fazer? Eu vou comprar suprimento de vida. Nossa, eu não tenho suprimento de vida pra comprar. O que você está vendendo? Eu não tenho suprimento de vida pra comprar. Não tenho suprimento de vida, Strange. Falta um pouco. Deixa eu ver se eu tenho aqui mais alguma vida. Não tenho mais vida. Tá. Tudo bem. Tenho duas vidas e uma ervinha verde. Se eu pegar uma ervinha vermelha, eu fico com três vidas. Aí, eu fico bem. Fico bem. Fico bemzão, inclusive. Tô bonita no jogo. Ah, que... Eu aprendi isso aqui com o de menor, inclusive. Não sabia dessa... Dessa parada aqui. Aqui você pode observar que os personagens já estão mais fortes, né? Só bem que eles já aguentam um tiro e às vezes um chute e pegam pela cabeça e tijó. Ele se matou sozinho e a natureza cuida, galera. Nem me preocupo com esse cara. Tem um puzzle ali no fundo. Eu vou ali no puzzle só para vocês verem, tá? Eu vou aqui no puzzle. Ah, não. Eu vou no puzzle só para vocês verem. Eu não vou fazer esse puzzle. Eu não quero consumir tempo fazendo isso aqui, até porque essa joia aqui não vale muito, tá? Não, não, não. Não vale, na verdade, quase nada essa joia. Vou seguir aqui para adiante. Eu acho que agora nós vamos para o peixe, né? É o peixe? É o peixe. Digam aí nos comentários qual é o boss que vocês mais gostam. Qual que é o boss que vocês mais gostam de Resident Elves 4? Aí está! Aí está! Beleza! Aí, foi, foi de F. Coisa boa! Olha um ovo. Você quebrou o meu? Ah, está falando da criatura da água ali. Sim, estou... Estou ciente, estou ciente. Vai dar boa. Agarra-lo! Tranquilo. Estamos bem. Dinheiro fácil, né, galera? Dinheiro fácil, né? Chama. Bora. Vai dar boa. Vai dar boa. Vai dar boa. Deixa eu ver aqui. O que nós temos aqui? Eu não lembro o que nós temos aqui. Eu sei que aqui vai ser um boss, né? Vai sair o grandão dali. O gigantão. Brabo. Real, eu estou muito feliz em jogar Resident Evil 4. Não, eu gosto do joguinho. Eu acho que não é por aqui. Eu acho que é por cima, tá? Eu acho que é por cima. Eu acho que aqui tem um mercador, inclusive. E eu não me engano a memória. Tem um mercador aqui. E eu... Realmente, estou correto. Tem um mercador aqui. Bom, obrigado. O que você está vendendo? Vou vender minhas joias. E eu já vou fazer o upgrade da 12 no talo. É tudo? Obrigado. O que você está vendendo? Estranho. É tudo isso, Estranho? Obrigado. Aí, aí... Estamos como? Estamos avançante bem, hein? Estamos avançante bem. Vamos que vamos. Vou falar uma coisa para vocês. Dá uma vontade de jogar Resident Evil 2 vendo essa roupa do Leon? Dá vontade, dá vontade. Vou falar para vocês uma coisa que dá uma vontadinha, viu? Eu devo ter muita bala, né? Relativamente. Relativamente, eu tenho alguma bala. Tá. Aí, a gente vai correr. Tranquilo. Foi fácil. Foi fácil. Tranquilo. Tá. Aí, para... Tá. Beleza. Esse aqui é a natureza cuida, né? Ó. A natureza cuida muito desse maluco. Eu acho que aqui tem um spray. Ah, não. Aqui é uma granada. Tem um tesouro ali em cima. Tem um pico ali em cima. O que é 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 o que é? Bom... É uma granada. Aqui é uma granada. Pra cima é o caminho Pra baixo é o peixe Vamos matar o peixe, né? Vamos matar o peixe Aí, uma erva Uma ervinha amarela Vou já fazer o combine aqui Aí, ó Beleza, aí só preciso de uma erva vermelha Agora que a gente vai ficar loucão Usando erva É Precisaria de mais Eu vou dar um save aqui Porque O respawn desse boss Ele é totalmente aleatório Assim, tá? Então não dá pra gente ter uma certeza do que vai acontecer Que ele é aleatório Olha o tamanho do peixão É É Is Speaking in Não dá pra gente ter um hippie Se es reasonsーデl É VSC65 É É É É Oh oh! Isso é muita falta de sorte, né? Eu me nasquei no primeiro. Eu me nasquei no primeiro. Correu ali um. Vai! Vai ali um. O que é isso? Beleza, tranquilo, tamo bem. Beleza, acho que são 12 ou 13. Isso que atrapalha, ele sumir de uma forma nada a ver, acaba atrapalhando a gente um pouco. Beleza, tranquilo, até parece que uma criatura dessa é, vou recorrer uns ar foguzado assim. Hum, hum, hum... Fácil. Até agora, fácil, tranquilo. Vamos seguindo. Estragado. Estragado. Vou dar um save. E a gente segue. RPD, né? Aquela banda. Que grupinha de música. Não é não? Fala aí se não é. O que está assistindo o vídeo aí, deixa um like e compartilha com amigos. O que está assistindo o vídeo aí? Vai estar meio nervoso, hein? A pergunta é, onde é que eu estou? Será que eu estou em Alagoinha? Leon, tem sido seis horas desde a nossa última transmissão. Você está começando a se preocupar. Não quer dizer que eu estou solucionado? De qualquer forma, eu comecei a sentir nervoso e então eu acho que eu tinha perdido a consciência. Perdido a consciência? Talvez isso tenha alguma conexão com o que o presidente do vilaque estava falando. Hum, não sei. Mas estou bem agora. Eu vou continuar a minha missão. Vai continuar a minha missão, né? Brabo, não aconteceu nada, né? Não aconteceu nada mesmo? Tranquilo. Grana, beleza. Bom. Vamos seguindo, então. Las tochinhas. La plaga. Tem um monte de la plaga. É... Posso irromper a minata? Ah! 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 Eu mato os caras aí, viu? Como é que os caras aí? La plaga. O fraco deles é luz. Tranquilo. Pode ser que eu me atrapalhe em algum caminho, tá? Vamos. E aí. Ele... É... 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 Não estou bom de milho? Vamos que vamos Ah, eu nem me vim fazer aqui Então não sei se eu vou conseguir passar ali Rapidão Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer Um beijo aqui Ah, é de água Pode crer Pode crer Pode crer Super lembrei Super lembrei Vou pegar essa paradinha que tem aqui Mil pratas Eu acho que Podemos seguir Não tem jeito É isso Tomei uma pancada, mas está tudo bem Não tem problema A gente segue tranquilo É por aqui mesmo que a gente continua É por aqui mesmo que a gente continua Voltar jamais Eu tenho um objeto que se lembra A insígnia do grupo Excelente Leon, volte para a igreja A segurança da Ashley é a nossa prioridade imediativa Beleza Entendi que a Ashley é a prioridade Cara Mano, a Morena lá é brava, né? A Morena é brava, cara Vamos lá Temos na outra ponta Eu acho que agora é o gigante O gigante agora? Eu não lembro se é o gigante Temos uma seleção de bons O que você está vendendo? 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 Nesse dinheiro eu não tenho nada para subir Não Tá Eu vou dar um save aqui Porque eu acho que agora é o boss Isso É isso mesmo Agora há de ser o boss Eu vou Beleza E uma verdinha Eu vou fazer o seguinte Eu vou usar O ovo Foi por a minha vida inteira Eu vou usar A metralhadora Beleza E vamos darle Vamos darle Rápido 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 Usa os músculos Rápido Apure-se Rápido 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 Olha a piccola P*** 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 E aí Vai, D.F. Errei. Nossa, tá. Muda o botão, cara. Lembra que mudava o botão, não? Vou dar dois tiros de magno nesse cara. Um tiro de magno. Um tiro de magno. Um tiro de magno. Um tiro de magno. É isso. Um tiro de magno. Um tiro de magno. Vou botar na paz aqui, na moralzinha, tem dois colares aqui, eu acho que eu cheguei a pegar todos os colares em um período que eu joguei. Quem lembra do Boss Teta? O Boss Teta agora é agora! O Boss Teta é agora! Não tem nada do Boss Teta aqui não, cara! O que é isso? Boa, boa! Vamo que vamo, vamo que vamo! Ah, a escada tá aqui, boa! Acho que aí a gente sobe a escada, ativa o código, os códigos das luzes, ok! Isso mesmo! Tá, então virar um vermelho... Tá... O Green vira... Tá... E o azul... É isso! Isso mesmo! É isso! É isso! É isso! Ainda estamos bons! Ainda estamos bons! Para fazer... Como diz a galera... Os Puzzile... Os... Puzzile... Tem coisa pra cá? Não, não tem coisa pra cá! Vou pegar a coisa aqui... Legal que Resident Evil 4 é que o game ele... Ele... Ele sim, trazia um certo terror na época, mas era mais ação né galera? Então... Ainda está bem. E aqui... Take it easy. Não! Get away! Take it easy. Everything is going to be just fine. My name is Leon. I'm under the president's order to rescue you. What? My father? That's right. And I have to get you out of here. Now come with me. It's Leon. I've succeeded in extricating my subject. Good work, Leon. I'll send a chopper over right away. Good work, Leon. Where's the extraction point? There's another trail that you can take to get out of the village. The chopper will lead you up beyond there. Got it. I'm on my way. Good. Good work. I'll have to combine, right? Good work. I'll make a cover right now. Look. Good work. Agora faltam só os vermelhos. Estou cheio de coisa, cara. Minha... Eu tenho que começar a usar essas paradas. Eu vou pegar a garota. Quem é você? Caramba, de onde você saiu? Saiu dentro do armário. Meu nome é Osmond Sadler. O mestre desse bom... O que você quer? De demonstrar ao todo o mundo nosso poder maravilhoso, claro. Os Estados Unidos não vão pensar que eles podem policiar o mundo sempre. Então... Nós... A filha do presidente A filha do presidente Ela é bravo. Para dar-lhe o poder. E então... enviar ela para trás. Não. Ileon... Eu acho que eles deram algo na minha cabeça. O que você fez para ela? Sim. Está envenenando o conflito. O que você fez? 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 Eu pensei que eu poderia pagar o presidente com alguma donação. Após a acreditar ou não, é necessário muito dinheiro para manter essa igreja saindo e correndo. A fé e o dinheiro vai te levar a não para onde, Sadler. Oh, acredito que eu esqueci de te dizer que nós te demos a mesma dada quando eu não estava consciente. Oh, eu realmente espero que você goste de nossos pequenos, mas especiales contribuições. Quando o egg hatch, você se tornará meus papéis. Involuntariamente, você fará como eu disse. Eu terá controle total sobre suas mentes. Não você acha que isso é uma maneira revolucionária de promulgar a sua fé? Parece mais uma inovação alien se me perguntar. Você está bem? Leon, o que vai acontecer conosco? Não se preocupe. Se entramos com essa maldade, vamos sair daqui. Eu estou bem, cara. Eu estou bem. Eu estou bem. Estou muito bem. Estou muito bem. Estou muito bem. Estou muito bem. E olha só, vamos ficando por aqui nesse capítulo de hoje. Foi bem bacana. A gente inventou alguns bosses. Muito bom. O gigante e o peixe. E encontramos a peste da Ashley. Então, vamos deixar para o próximo episódio. Amanhã, a gente continua para a gente poder ver o que vai acontecer nessa campanha maravilhosa. Estou gostando demais de trazer essa campanha, todo esse enredo para vocês. Deixa um like e compartilha com amigos que isso é importante. Mako com amigos. Obrigado. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.